Abra espaço pra alegria, porque os ganhadores do Trilegal Tchê estão chegando, olha só! Foi um griteiro só lá no resultado da nossa sala. Foi demais, foi muito bom. Feliz, super feliz. Vou reformar minha casa. E no próximo domingo, o Trilegal Tchê vai ter moto mais 5 mil reais, um Fiat Palio e uma casa pra você e sua família. Compre logo o seu. Trilegal Tchê, sua vida. Muito mais! Trilegal!